Música Parlamento Nacional questiona a ação Governo Nian, NB, concentra-lhe o Bacov-19, Rude, abandona a responsabilidade. Ação Governo Nian, NB, concentra-lhe o Bacov-19, Rude, abandona a responsabilidade governante siranian e a cada Ministério Sira. Chefe bancada PD, deputado António da Conceição Kalohanateten, mas que movimento governante siranian, Rude Haça é número vacina, mas bem implica para o processo de desenvolvimento e a setor siracelo, NB, prioridade. Negativo com esse movimento, mas que o Ministério Sira é responsabilidade e a área de tutela do movimento. Então, ignora ter fila-fala e a responsabilidade é tutela lá. E a vida é humana, NB, e a parte da área de tutela para o povo, mas a gente pode pedir que a gente não seja o desenvolvimento para o povo, e ainda tem o desenvolvimento para o povo, e ainda tem o nosso área. Nós fazemos um pouco mais sobre isso, mas a gente tem que dizer, que a população se mantém na face, porque as causas da inundação de 4 de abril. Não é um desastre, não é um desastre. Não é um desastre, não é um desastre. Não é um desastre, não é um desastre. 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 Não é um desastre.